Gente, olha só, aconteceu ontem aqui em Paranaguá o júri popular de um homicídio que foi registrado em 2014. Veja na reportagem que relembra o caso, inclusive. Após mais de 10 anos, aconteceu em Paranaguá o Tribunal do Júri, do caso onde um idoso foi morto a facadas por uma mulher na época com 24 anos de idade. O Tribunal do Júri de Paranaguá decidiu pela condenação de Andressa Pereira Bernardo. Segundo a sentença divulgada nesta quarta-feira, a mulher deverá cumprir oito anos de reclusão. O júri considerou o crime como um homicídio simples, com pena mínima de seis anos, mas acréscimo de um terço devido à idade da vítima, na época com 84 anos. Desta forma, aumento a pena em um terço e estabeleço, portanto, a pena restritiva, de verdade, definitiva em oito anos de reclusão. A sentenciada iniciará um regime semi-aberto, tendo em vista a quantidade de pena fixada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por insistir o direito, tampouco é possível a suspensão por sinal da pena, seja por montante da repreenda, seja pela prática de ter sido voltada de violência. Dito isso, insistindo requerimento de segregação autolar, artigo 282, parágrafo 2 do CPP, a instituição de ressolta, a qual responde a maior parte do processo de liberdade, poderá acusar de recorrer também em liberdade. A ocorrência inicialmente foi atendida por equipes da Polícia Militar, que estavam atuando aqui na cidade de Paranaguá durante a Operação Verão, visto que o crime aconteceu em janeiro de 2014. Rapidamente, quando as equipes da PM foram até o local, receberam informações de que Andressa, com 24 anos de idade na época, teria matado um idoso de 84 anos a facadas. Na época, a Polícia Civil, Polícia Militar e Criminalística foram comunicadas da ocorrência de um homicídio na rua Manuel Hemógenes Vidal, na Vila Cruzeiro, em Paranaguá. No local, os policiais se depararam com a situação e constataram a veracidade da denúncia. Um homem foi encontrado morto dentro de uma residência. Logo, os policiais suspeitaram que autor estaria ainda próximo ao local onde o crime teria acontecido. Os policiais civis estavam realizando buscas dentro do imóvel quando ouviram um barulho que vinha do banheiro. Escondida atrás da porta estava Andressa, coberta de sangue. Logo que foi localizada pelas equipes policiais, Andressa confessou ter matado o idoso e foi presa em flagrante. Ela mencionou que o motivo do crime seria o fato da vítima ter se recusado a pagar um programa que teria feito com ela. O valor seria de R$ 30,00. Andressa estava grávida de seis meses e foi encaminhada para a subdivisão policial de Paranaguá. Ela já possuía passagens por furto qualificado. Então, vamos lá.